Que a paz de Jesus possa envolver nossos corações, nos dando oportunidade de falar com acerto. O tema Sede Perfeitos, capítulo 17, foi acertado há muito tempo atrás, pode ter havido alguma diferença, porque no finalzinho dele trata do assunto, bem rapidamente, a respeito do desapego aos bens terrenos. Seria impossível para qualquer um de nós sermos perfeitos se, por ventura, tivéssemos o apego aos bens terrenos. Então, o assunto na realidade vai ser abordado de um outro jeito. Bem, capítulo 17, Jesus nos concita a buscar a perfeição e mais adiante, no mesmo trecho dessa passagem de Jesus, Ele fala que, Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí nós ficamos com um certo probleminha. Primeiro que muitos de nós não sabem nem o que é perfeição, nem quais são os atributos de Deus, nem mesmo entendemos a Deus. Certa feita, estávamos na Casa Espírita e uma das trabalhadoras mais antigas foi pedindo a ela que ela fizesse a prece de encerramento, atividade de passe e palestra e ela prontamente começou a fazer uma prece, fez uma prece bem longa, pediu que Deus a amparasse até em casa, que nada lhe acontecesse, que ela ficasse longe de qualquer tipo de problema e que ela chegasse a sã e salvo na sua própria casa. Aí, infelizmente, eu não consegui acompanhar a prece dela, mas fiquei pensando, Deus é um segurança, para ela é um segurança. Outras pessoas, quando dizem assim, nossa, agora com essa Covid aí, a Covid-19, que está assolando o planeta, onde é que Deus está nisso aí tudo? Será que Deus é responsável pelo Covid-19? É uma questão bastante interessante, porque logo no início dessa novidade da pandemia, o próprio Bezerra de Menezes falou a respeito do assunto e disse que nós deveríamos procurar... Deixa eu passar o F5, F5-2E, esse aí, deve ser, treinamento. As pessoas começavam a questionar, voltando, de onde estaria Deus com essa tal de Covid, esse tal do vírus, tanta gente morrendo e tal. Bom, todo mundo morre. Todo mundo morre de alguma coisa. Pode ser de Covid, pode ser de cofre, está passando pela rua, o cofre cai na cabeça, a pessoa morre. Pode ser de meteoro, uma pessoa estava transitando no deserto, de repente, no deserto, deserto para lá, deserto para aqui, uma estrada, caiu um meteoro no motor do carro dessa pessoa. E ela quase morreu de sede, porque era um deserto que passava pouco carro. Nós temos um conhecido que estava pescando na cidade de Pelotas, na beira de um rio, e a três metros dele caiu um meteorito, fez um buraco gigante, de madrugada. A gente vai morrer algum dia. E se não houvesse os vírus, nós morreríamos pelas bactérias. Por que o vírus, por ter um código de RNA aberto, principalmente nesse Covid-19, ele é um trechinho do DNA, é um RNA, só um lado, ele cabe cerca de 20 mil dentro de uma célula humana, e lá dentro ele se replica, se replica, se replica, e a pessoa acaba tendo infecções generalizadas, tal. Mas se não fosse os vírus, nós morreríamos de bactérias. Porque os vírus atacam também as bactérias. E as bactérias são tão nocivas quanto os vírus. Ah, nesse fato, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número um. Dê o livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, no próprio livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito da... Aqui no capítulo... Na página 58, fala sobre as características de Deus. Características. E alguma das características é o fato de ser eterno. Quer dizer, Deus não foi criado. Ele é eterno. Nós somos imortais. Mas fomos criados. Deus não. É eterno. Sempre existiu. Sempre existirá. Ele é imutável. Se Deus mudasse de opinião, Ele já não seria Deus. Ele estaria sujeito às vicissitudes da matéria, até, digamos assim, mudado de opinião, porque viu que alguma coisa que Ele próprio fez foi errada, então, Deus é imutável. O fato de ser imaterial, isso aí não é tão relevante para o nosso assunto da perfeição. Ele é único. Ele é onipotente. Ele tudo pode. E Ele é soberanamente justo e soberanamente bom. É aí que nós entramos na busca da perfeição. Porque o fato de não compreendermos o que é Deus, nos faz pensar que a perfeição pode ser aquela perfeição que alguém chega em casa, mãe, encontrei o cara perfeito. Ele é bonito, ele é gentil, ele é inteligente, ele tem um ótimo salário, ele gosta de mim e quer casar comigo. é um cara perfeito. Aí, quando as coisas desandam, a pessoa chega, ele era um perfeito idiota, um perfeito bobo, um perfeito maluco, um perfeito isso, um perfeito aquilo. Então, assim, ser perfeito é o limite máximo de alguma coisa. Quando Jesus nos fala para que nós buscássemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai, nós vamos ficar um pouquinho assim, meio que pensando, bom, então, um dia Deus vai ter um parceiro. Aí, ó, Deus, eu e Tu somos um, é nós. Não. Existe na matemática uma figura hipérbole que nos dá conta de que X igual a Y em determinadas condições, o eixo das cartesanas no eixo de X e do Y, Y para cima e X assim, né? Eu estou positivo, negativo, positivo e negativo. Então, assim, na matemática existe uma função em que a curva sempre se aproxima cada vez mais do Y, mas nunca tangente, nunca toca no Y. Então, essa curva vai a metade de um, um oitavo de um, um dezesseis de um, um trinta e dois de um, mas nunca alcança. É a nossa perfeição relativa. Nós vamos chegar a ser quase perfeitos, mas não poderemos ser perfeitos que perfeitos é só Deus. Mas existe essa possibilidade, existe essa possibilidade de nós buscarmos essa tal da perfeição procurando melhorar nossas qualidades morais, qualidades intelectuais, porque uma, a intelectual, dá a possibilidade de a qualidade moral ser cada vez mais ampliada. Nós vamos ser cada vez mais bons à medida que fomos mais inteligentes. A nossa bondade vai se tornar uma coisa mais complexa, mais total, sempre se aproximando da perfeição. Teve uma época que as pessoas acreditavam que Deus exigia sacrifícios humanos. Lá no Antigo Testamento nós vemos lá Deus, posterior à aparição dele para Adão e Eva, Deus chegando para um dos irmãos filhos de Adão e Eva, dizendo assim, olha, eu só vou saber se tu acredita em Deus, se tu é a pessoa que eu possa dizer assim, que tu segue a Deus, se tu matares o teu irmão. Olha, é um Deus relativo à compreensão daquela época, né? A compreensão daquele momento. Deus também, isso na Bíblia, lenda, jeito de pensar, jeito de entender a Deus. Deus disse que o homem e a mulher, no caso Adão e Eva, que nós sabemos que é uma lenda, deveriam fazer, tocar a sua vida, mas que não deveriam comer do fruto proibido de uma determinada árvore, que era a árvore da sabedoria. Interessante. Nós, espíritas, entendemos que é através da sabedoria, da intelectualidade, do conhecimento, que nós vamos chegar a entender o que é bondade, o que é moralidade, e disso vamos chegar a ter Deus. Entendendo a perfeição. Mas lá no próprio Evangelho, isso aí tem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tem uma passagem bem interessante, que fala que o homem, no princípio, tinha só instintos, depois ele adquiriu o raciocínio, e depois a inteligência. E isso fez com que o homem utilizasse a inteligência para fazer a corrupção, a maldade, as coisas erradas. E é interessante que nós vemos que nós estamos nesse limiar do planeta, limiar do mundo de regeneração, chegando no mundo de regeneração, e que parece que algumas pessoas que não entendem o motivo pelo qual estão inseridos aqui no planeta, o motivo pelo qual estão participando das famílias, morando em cachoeirinha, passando por algumas dificuldades, não sabem o que estão fazendo. Há muitos anos atrás, uma pessoa conhecida nos mostrou uma carta de uma jovem, uma jovem espírita. Ela é uma jovem assim, não é mais jovem, essa carta foi nos mostrada há mais de 30 anos atrás. E ela escrevia na carta o seguinte, tia, falando para essa minha conhecida, tia, eu não nasci para me divertir, eu nasci para trabalhar, eu nasci para fazer alguma coisa de útil. Detalhe, a criança tinha 12 anos. E acompanhando a trajetória dessa mulher, que agora já tem bastante idade, ela, 13, 42 anos, é até mais nova que eu, deu para ver claramente que ela era uma trabalhadora tão profícua no meio espírita e que ela realmente sabia o que estava fazendo, escrevendo naquela carta, ela veio a trabalho, não veio a diversão. Casou-se, teve filhos, mas nunca deixou de fazer a caridade, nunca deixou de auxiliar os seus irmãos, nunca deixou ninguém na mão. e é interessante que essa ideia de que a perfeição esteja atrelado à caridade, é que muitas vezes nós vemos pessoas que dizem que são boas, falam que são boas, mas que na realidade não tem atitudes de pessoas boas. Por outro lado, nós vamos verificar que existem pessoas que fazem atitudes que são consideradas boas, que fazem atos de bondade, que auxiliam seus irmãos, mas fazem de caso muito bem pensado. É aquela caridade pro forma, é aquela caridade para ser vista. lá no Evangelho nós encontramos uma parte que não é esse capítulo, que trata a respeito do pensamento e fala que existe pecado por pensamento adultério, o título, né? O que vem a ser isso? O que vem a ser o pecado por pensamento, o erro por pensamento, a atitude errada por pensamento. Quando nós lemos as obras espíritas, os livros espíritas, nós vemos que eventualmente são descritos alguns espíritos superiores que adentram algumas salas, vendo mais alto, num brilho muito grande para fazer uma exposição para um grande grupo de pessoas no plano espiritual espiritual. E a característica principal desses espíritos luminários é o brilho, é aquele fulgor que existe, aquela aura colorida, é aquele olhar tranquilo que a pessoa exala. No plano espiritual, quando na condição de espíritos, nós vamos ser reconhecidos não só por aquilo que falamos, não só por aquilo que fazemos, mas também pelo brilho que exalamos. Então, não adianta a pessoa dizer-se perfeita, dizer-se ser uma pessoa confiável, apenas porque ela diz e até mesmo pelo que faz. Se esse fazer não estiver atrelado ao ato do pensamento, ah, mas era tão bom falando de tal, agora que desencarnou vai deixar um vazio no nosso meio aqui, porque a pessoa só fazia bondade, a pessoa era muito bacana, era isso, era isso, aquilo, aquilo, outro, mas por que que ela era boa? Ela fazia aquilo de coração, de boa vontade, de boa mente, ou fazia aquilo para mostrar para as pessoas, para cativar as pessoas. Nós estamos em época de eleição, não sei se aqui em Cachoeirinha já foi eleito presidente, perfeito, foi? Pois é, em Porto Alegre ainda não, lá ainda nós continuamos ligando a TV e vendo pessoas boas falando dessas coisas, e dizendo, oh, o outro não, a outra não, por que? Nós fazemos campanha para sermos aceitos, nós fazemos campanha para que sejamos queridos e às vezes até obedecidos, numa determinada obra espírita que eu já procurei, não encontrei, eu sei que é obra boa, porque a gente costuma ler livros espíritas bons, tem livros, tem livros de todo tipo, mas livros muito bons, e lá naquele, no livro falava a respeito de uma pessoa que ajudava todo mundo, ao mesmo tempo que mandava em todo mundo, colaborava com o Larabá e cobrava a atitude dos outros, até que um dia a pessoa diz assim, mas vem cá, eu não preciso que a pessoa faça isso para mim, eu não preciso, eu posso fazer isso sozinho, ela vem e faz para mim, aí depois ela vem e me dá uma ordem, e as pessoas dizem assim, nossa, tu não vai fazer, como tu é ingrato, ela fez isso para ti, fez aquele outro para ti, parece estranho falar esse tipo de coisa, mas às vezes as pessoas se tornam subservientes umas para as outras, mas com a intenção de criar um clã em volta de si, não é a bondade genuína, não é a bondade verdadeira, não é a bondade aquela que faz o bem até para os inimigos, e aí é que nós entramos no cerne da questão do que é a perfeição, do que é a perfeição, Jesus fala a respeito das pessoas que amam as pessoas que lhe fazem bem, amar uma pessoa que lhe faz bem é praticamente tão fácil que não é preciso nem de incentivo, a não ser que seja aquela pessoa que faz coisa para ti sem te precisar pedindo coisas, não é nada disso, mas se uma pessoa faz o bem para ti, se a pessoa te ama, se ela te trata bem e tu observa que aquela pessoa faz bem, é muito fácil eu gostar dessa pessoa, é muito fácil porque eu me sinto bem se a pessoa me faz bem eu quero que ela esteja bem, então eu a amo também. Existe uma categoria de pessoas que não nos fazem bem, elas nos odeiam, não são capazes de fazer nada de errado contra nós, elas simplesmente não gostam da gente, isso pode ter vários motivos, pode ser partido, pode ser tipo de futebol, pode ser porque é do outro sexo, tem gente que é homem, sou feminista, é mulher, é mulher, a pessoa pode ter uma ideologia qualquer e não gostar por isso, tu pode ser parecido com alguém que ela teve um treveiro no passado e ela transferiu para hoje e a pessoa pode não gostar da gente, aí tem uma, Jesus fala assim, aquelas pessoas que nos odeiam, nós devemos fazer o bem a elas, olha que interessante, fazer o bem as pessoas que nos odeiam, não ir atrás da pessoa, vem cá, toma aqui um sorvete, não, toma aqui não sei o que, mas toda vez se tiver oportunidade, fazer alguma coisa que a pessoa se sinta bem, estar no mesmo ambiente, não falar coisas desagradáveis, não falar coisas depreciativas da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa não gosta da gente, o passar do tempo de tanto ver a pessoa não fazendo coisas erradas, ela vai diluir o passado e vai ficar no presente, vai ficar no super ego, né, tem o índio, ego, super ego, vai ficar no ego, ali no momento consciente, essa pessoa só me faz o bem e eu não gosto dela, mas o errado sou eu, e Jesus aconselha, na passagem, a fazer o bem, Jesus não, os Espíritos aconselham a fazer o bem aos que nos odeiam, mas a perfeição não está aí, não está aí, porque se a pessoa só odeia e não faz nada de mal contra a gente, é muito fácil fazer alguma coisinha ou outra, fazer um bolinho, fazer uma citação e colocar essa pessoa no meio, dentro do grupo das pessoas legais, coisa parecida, né, mas existe aquela classe de pessoas que nos perseguem e nos caluniam, aí é que vem o ato da perfeição, o ato da perfeição, a espiritualidade, a própria divina providência através de Jesus, nos ensina a oração por aqueles que estão no ato de caluniar, no ato de nos agredir, no ato de nos perseguir, porque a pessoa não só não gosta da gente, mas porque ela faz atos para nos prejudicar, tipo, fake news, falar mal das pessoas, deixar sempre uma ponta de que fulano de tal é errado, fulano de tal é ruim e a pessoa vai perseguindo, nossa, o que eu posso fazer? Não posso chegar perto, mas posso fazer prece. Outra forma de diluir um pensamento ruim com relação a nós, é fazer essa tal da prece. Mais adiante, numa outra passagem, nós vamos encontrar que amar o inimigo passa pelo fato de não ficar se regozijando quando o inimigo se dá mal por algum motivo, quando o inimigo se machuca, quando o inimigo não consegue alguma coisa que ele gostaria muito e achar que quando o inimigo morreu, oh, estamos nos livrando de alguém muito ruim. isso não é amar aos inimigos. Amar aos inimigos passa pelo fato de não desejar mal a ele, mesmo que ele seja uma pessoa de má para conosco, não é? Então, assim, a perfeição ela vai muito além do que tudo isso que nós imaginamos que seja a perfeição. Não só buscar a perfeição nos aproximando de Deus, mas também ter atos de bondade para quem nos caloria e fazem coisas para nos prejudicar. O interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas apartadas do meio religioso podem ser muito boas também, mas algumas pessoas que simplesmente desconsideram qualquer orientação religiosa, todas as vezes que alguém lhe faz um mal, a pessoa vai e dá o troco, dá o troco. Tipo, se alguém lhe faz uma maldade e tu não dá o troco, tu simplesmente não aceitou aquela maldade, tu sai do ambiente, tu sai do local muito tranquilo, muito satisfeito, com a vida recomposta, enquanto que o outro que fez a maldade, aquele que fez o ato que nos prejudicaria, vai ficar com toda a responsabilidade de ter que desfazer tudo aquilo. Certa feita, uma pessoa fez uma coisa muito errada, tal, e a pessoa que recebeu essa maldade foi aconselhada a perdoar aquela pessoa. Não vou perdoar de jeito nenhum, não vou perdoar de jeito nenhum. E passou muito tempo não perdoando aquele ato de maldade. Só que todas as vezes que a pessoa lembrava do ato de maldade, ela ficava com raiva. É como se o ato de maldade tivesse sido perpetuado no sentimento perpetuado no sentimento daquela pessoa que recebeu o ato de maldade. E aí o amigo insistia perdoa, 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 vai lá e diz que tu não guarda mágoa, que isso é assim mesmo, essas coisas acontecem. Mas a pessoa foi lá dizer que perdoava. Aí falou bem assim, olha, aquilo que tu fez foi um ato de uma pessoa muito cafajeste, uma pessoa do mal, só uma pessoa que não presta poderia fazer isso, mas eu te perdoo. Adiantou? Claro que não adiantou, claro que não adiantou. A perfeição não é uma coisa de palavras, é uma coisa de pensamento, é uma coisa de atitude intelectual, uma coisa de atitude do pensamento humano, do pensamento da pessoa que quer perdoar. O interessante que certa passagem, algumas pessoas se aproximaram e chamaram de Jesus, dizendo que Jesus era muito bom, e ele disse, não, bom é nosso pai que está nos céus, bom é só Deus. Interessante, não é? Quando nós vamos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, qual seria o modelo que nós poderíamos seguir para buscar a nossa melhoria, modelo guia? Aí, tu pega um evangelho de uma tradução e diz, Vê de Jesus, na maioria deles é Jesus. E olha só, Jesus que veio aqui entre nós para nos dar a orientação de como nós devemos proceder para chegar até Deus, deu outro modelo, não disse que eu sou modelo, mas ele falou uma coisa muito interessante, presta atenção Luna, a Luna está olhando, ele disse uma coisa muito interessante, eu, Jesus, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida e ninguém chega ao Pai senão por mim, Jesus. Tem que ser através de Jesus, mas como? Fazendo altarzinho para Jesus, botando florzinha, fazendo prece para Jesus, não, não, no próprio livro dos Espíritos está escrito, quem ama a Deus, segue os seus mandamentos, quem quer ser perfeito, segue aquilo que Jesus ensinou, por isso que ele falava, eu sou o caminho, o caminho pelo qual deve ser trilhado em busca da verdade e da vida, e não é qualquer vida, é a vida em abundância, aquela coisa assim que a gente acorda, salda da cama, a gente está sempre sonolento, tem que tomar café para acordar, principalmente o pessoal que não faz muito exercício, quem não faz exercício toma muito café, melhor fazer exercício, viu Paulo? Então, é por aí, vida em abundância, acorda, olha para aquela pessoa que te trata mal, diz assim, dá cá um abraço, sai para a rua, ama todo mundo, se vê alguma pessoa se tem dificuldade, vai lá e ajuda, isso é vida, isso é vida e abundância, sede perfeitos, como o perfeito é o nosso pai, que Jesus nos abençoe a todos, boa tarde.